É isso, prometeu tudo e entregou nada Caralho, mano, quem vai ter que entregar é tu agora Entregar o que, garoto? Que isso? Ah, morremos Cai da moto quando fala assim Puta que parinha, muito burra, vai tomando Fica digitando no Mi Pra ver o Kiki que vai tomar Ai, tá me taxando